Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Padre Osfânio, paroco aqui da paróquia São Damião de Molocá, aqui em patrocínio. Falo com vocês diretamente aqui da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Nesse dia 13 de maio, normalmente, não só no dia 13, mas durante todo o mês de maio, é o mês em que nós temos a grande festa aqui na nossa paróquia, especificamente aqui na nossa comunidade Nossa Senhora de Fátima. Festa dedicada à Nossa Senhora de Fátima, celebramos também São Damião, Santa Rita, então o mês de maio é um mês festivo. Mas, este ano, infelizmente, por essa epidemia que estamos vivenciando, não será possível a festa. Mas, nós queremos sim, nesse dia 13 de maio, marcar esse dia com a missa, às 19 horas, 7 horas da noite, aqui diretamente da Igreja Nossa Senhora de Fátima. E esta missa, que você pode acompanhar aí pelos meios de comunicação, pode acompanhar também aí pelo patrocínio online, que vai transmitir esta missa, você pode acompanhar ainda a sua casa. Nesta missa, nós queremos pedir a Deus para que este momento que estamos vivenciando, seja um momento também de grande solidariedade, especialmente com aqueles que mais sofrem. Pedir a Nossa Senhora a proteção para aquelas pessoas que estão trabalhando, especialmente aqueles que estão trabalhando na área da saúde, para que possam ter saúde para cuidar daqueles que estão doentes. E convém lembrar também que, este ano, nós comemoramos 100 anos da morte de Santa Jacinta Marta, que, com seu irmãozinho Francisco, eles foram também acometidos de uma doença, há 100 anos atrás, de uma epidemia, a epidemia chamada da gripe espanhola. E essas duas crianças morreram vitimadas, Santa Jacinta, São Francisco, Marta e Lúcia, que era a prima deles, que tiveram esse privilégio, essa alegria, essa graça, dessa visão de Nossa Senhora. E a mensagem de Nossa Senhora para aquelas crianças era uma mensagem de paz, a cessar a violência, era um tempo de guerra. Então, além da guerra, a gripe espanhola, diz que morreram 750 mil pessoas, matou mais do que a guerra daquele tempo. Então, nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, vamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de Santa Jacinta e São Francisco Marta, para que este momento que estamos vivendo, seja também este momento em que nós vamos reforçar e redobrar a nossa fé, a nossa esperança, e para que toda essa doença, toda essa epidemia, seja, então, terminada. E nós possamos, em breve, se Deus quiser, celebrar com esta igreja cheia, como nós celebramos sempre, todos os finais de semana, e também nas festas de maio que celebramos este ano, estamos em possibilidade de celebrar. E que Deus abençoe a todos vocês.